O questionamento foi apresentado na sessão da quarta-feira na Câmara de Vereadores. Seis vereadores assinaram o requerimento pedindo explicações ao município sobre o funcionamento do StarDigi, o aplicativo do estacionamento regulamentado na cidade. Segundo o que apresentaram os vereadores Fabrício Prez de Mello e Marinês Gerrarte, o sistema apresentou falhas, onde é possível, com qualquer celular, tendo a ferramenta instalada, retirar veículos da vaga e automaticamente receber o saldo remanescente do carro estacionado. Além disso, o carro que é retirado da vaga corre risco de fiscalização dos agentes. No requerimento, os vereadores convocam o responsável pelo programa junto ao município para prestar esclarecimentos. A equipe da Rede Selinalta fez um teste logo após a sessão. Usamos dois celulares. No primeiro, o saldo é de R$ 77,09. E no segundo celular não existe saldo. Colocamos um carro em uma vaga. Usamos, como exemplo, o veículo Fox. Uma hora de estacionamento que custa R$ 1. Ao confirmar a vaga, é gerado um recibo e automaticamente o saldo é atualizado, ficando em R$ 76,09. Porém, com o outro celular, acessamos o StarDigi. Nas configurações, existe o link Gerenciar Veículos. Nesse item, é possível cadastrar o carro em questão no segundo celular, colocando o nome do carro e depois a respectiva placa. Com o cadastro feito, é possível retirar o carro da vaga, neste caso o Fox. Automaticamente, o saldo que estava zerado aparece com R$ 0,93, um percentual que ainda resta de uma hora de estacionamento. O que chama a atenção é que o valor remanescente não voltou para o verdadeiro proprietário, e sim para o segundo celular. O jornalismo da Rede Selinalta procurou a Secretaria de Obras e informou o secretário da pasta sobre o ocorrido. Ao final do dia, a prefeitura emitiu nota assinada pelo chefe do Depatran, Robertinho Dolenga. Segundo a nota, foi detectada uma falha, que permitiu a transferência de saldo para outros usuários. A empresa detentora do software foi imediatamente notificada para sanar a falha. O sistema do StarDigi foi elaborado para não permitir eventual transferência de créditos de saldo remanescente para outras contas, em vista que os créditos se vinculam ao CPF. Como medida preventiva, o sistema ficará suspenso por 24 horas para atualizar o aplicativo. Ainda segundo a nota, foram verificados 11 casos de transferência de saldo, e os responsáveis podem ser acionados judicialmente. Aos usuários que porventura tiveram prejuízos, o município disse que vai adotar as providências junto à empresa para o devido ressarcimento.